O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei o que dizer para uma menina de 12 anos cuja dor muito compreensível pode destruir a galáxia. Mas isso... A promessa, Nick. Eu sei reconhecer um golpe. Isso não é sobre você. Por que você ainda está aqui? Está aqui. Eu ainda me lembro daquela dor. Eu não estou nem aí para a sua dor. Essa foi bem direta. Eu vi a sua promessa. Eu vi centenas de milhares de promessas. Nenhuma delas me ajuda. Eu sei. Eu sei. Só queria te dizer que eu sofri uma coisa parecida com o que você está sofrendo. Que ótimo. Eu preciso dela. Não importa se não é de verdade. Eu preciso que as coisas voltem a ser o que eram. Mesmo que isso seja preparar a mesma bosta de bolo. Por toda a droga da eternidade. Pensar que ela pode voltar é muito melhor do que admitir que ela se foi para sempre. E que... E que foi a minha culpa. Se eu não tivesse distraído ela... Não foi por sua causa que ela se foi, Nick. Essa culpa não é sua. Por que não? É sim. Se eu tivesse... Não é não. Você não fez aquilo. Você não o libertou. Sua mãe estava no lugar errado, na hora errada. Tem muita culpa rolando nessa história, mas você não tem nenhuma. Pode ser ela. Tá bom. Eu sei que não vai ser ela. A não ser que eu acredite. Então, contanto que eu acredite. Nick, não. Acredite comigo. Destrói a ilusão. E faz ela de ouvir. Sabe, eu não sei se sou capaz. É sim. Tem que ser. Eu sei. Cadê a mamãe? Aquilo foi ela, não foi? Ela não vem. Claro que vem. Acho que aquele era só... Só o Carlos avisando que ela vai se atrasar. O que significa que eu ainda tenho tempo pra acertar a música. Destrua a mentira. A qualquer momento... Por favor, me escuta, Nick. Conversamos depois? Do aniversário da mamãe? A sua mãe não vem. Nada disso é real. Para de brincadeira. Ela já vai chegar. Não. Ela... Não vai. Para de tentar estragar. Nick, por favor. Não. Eu não quero ouvir. Me escuta, Nick. Sai de perto de mim. Pode verificar de novo todas as coisas da festa? Só pra garantir que tá perfeito? Aí! Qual o seu problema? Sinto muito, Nick. Não! Tá. Tudo bem. Para com isso! Para! Para! De arruinar tudo! Ela tem que vir. Isso não é real, Nick. Nada disso é real. Eu te odeio! Você não é o meu pai! Você não é! É, pequena. Você... Eu... Acontei muito nos... Isso não é sobre você. Sei como você tá se sentindo. Você... Não. Tá. Não importa se isso não é de verdade. Eu preciso que as coisas voltem a ser o que eram. Se eu não tivesse distraído ela... Não foi por sua causa. Por... Nenhum. Pode. Só você pode rejeitar a mentira, Nick. Só posso te dizer que eu... Não acho que é ela. Acho que é... Uma coisa perversa que quer devorar a galáxia inteira. E a sua mãe... Podia ter defeitos. Mas não curtia devorar galáxias. Mas o que eu acho não importa porque a promessa não é minha. Só você pode destruí-la. Então a coisa que está batendo na porta... Não é a minha mãe. Podemos fazer isso. Eu não sei como... Como as pessoas... E eu tenho que ficar aqui só amassando o bolo? Quebrar as coisas é bem libertador. Mas... Tem outros jeitos. O que você está fazendo? É uma coisa da Terra. Minha mãe me ensinou. A ideia... É você acender algo... Para se lembrar de alguém. É... Uma homenagem. Quer dizer... Não é nada mágico. Não traz ninguém de volta, mas... Um gesto pequeno diante de algo muito ruim. Às vezes é o que a gente pode fazer. Eu fico lembrando do elevador. Quando ela estava brava comigo. Não tão brava. Preocupada. Mas com carinho. O que tiver que ser. Você não vai estar sozinha. Viu? Obrigada. Mas tem uma coisa que eu tenho que fazer sozinha. Aproveite por isso. Não, criança. Volte agora. Fica longe de mim. Fica longe de mim. O Baby da Luz, Sombra! Ei, Esquisitão! Ah, gosta. Não tem como ver isso. Tem que ter, senão o Warlock tá frito. Se concentra no fã-clube do Raker. Não tem como ver isso. Pertona ele, Sombra! O que é você? Traga pra ele, Sombra! Traz! Isso que é vigente de um mago, Sombra! Não parece que fugiu completamente. Você... Vai! Mãe, não pense! Vamos se cuidar de uma puta rápida! Tem que ter uma mensagem da milagre! Aquele cabeçudo que tá topenando os amigos deles! A corrupção! Temos que quebrar a conexão do Warlock com os amigos! Ah, isso não é justo! E a conexão do Warlock com os amigos! Temos que Grupo das Enquisiões que amassaram! Não têm uma ira! Não tô vendo como acabar com eles! Extração... Deve... Parar! E o que agora, vêm o Jovem? Esse bestão aí está liberando raios de luz do mal. Mas é muito mais fácil se ele morrer primeiro. Olha a faca! Você deu fim à vida, jovem santo! Agora vocês vão... Bom discurso. Acaba com ele! Tô doido pra usar um mote de brinquedinho. Esse é o seu fim! Bateou pronto para destruir! Passe a queda a ele! Neve o limitador, por favor! Prepare-se, parador! Faz tempo que não corto alguém. Nem vai doer! Mentira! Rápido! Não demore! Demório! Todos nós! Vocês podem ir ao caminho da derrota, Ranger! Não pode! A gente está muito perto de ganhar! Vamos te roubo! Usou você! Jogar isso, Darks! Esse monte é escurizado! Ele é um palácio! Você! Ele é um palácio! Olha que bom! Loki�ar isso, Darks! liderou um palácio! Amanda tá Edson! Ele é um palácio! Ele é um palácio! Ele é um palácio! perfection de方法! Eu vou destruí-lo! Esse bote de pé não está fazendo bem para a pele dele. Também vou ver com os perebros por baixo da máscara dele. Tende um indicador, por favor! Que minha fé! Ai, eu sou relancei! Você tem uma esponja de munição? Você consegue! Aqui! Prepare-se! Você... Die! Você escolheu o peito da derrota, Racer! Que buraco! É! Que buraco! Indio! 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 É contigo, Robby! Isso é minha ira! Eu já cansei dessa esponja de munição! Atenção! De alma! Deve! Caralho! Acabou o coelho, Robby! Não adianta resistir! Ainda com a pele com a pele domino... Joguja eles! Miki! A gente tá muito preocupado! Que é o que é a... A corrupção! Essa foi o fogo mesmo. Usou-se. Impossível. Já tem essa, Black. Se prepararem seu certo, que assim seja. É assim que se faz. Aqui, cai matando. Precisamos de força máxima, Groot. Na hora da armadilharia pesada. Toma essa. Usou todos nós. É com eles atrás. Prepare-se, Devon. Não é possível. Escolha eles. Ele não tem mais uma matriarca pra chamar de sua. Continua provocando ele. Não faça este matário. Faz picadinho deles. Cursina ele, vai! Ele volta, sim. Mas aqui, Cris, tão poderoso. Não faça esse matário. Não faça esse matário. De surpresa é mais legal. Viste-se na rede, Hocker. O Marcos mentiu pra você, Reiki. Mentiu pra todos... Não pare que eles te mataram. Promessa é um pacto de reição. Como? Que demonstração de poder! Você nem imagina! Você é livre! Eu só vou dar tanto tempo com esse barco. É! 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 Ah! Este inimigo não quebra facilmente? Fácil! Fácil a eles! Ah... A minha fé é... ...potente. Uma corrupção! Vão dar a vida lá! Níquel! Ele estava preocupado! Ué, caramba! O quê? Ainda bom descobrir como pegaram os dejeitos! Não podem avalar! Tirar um barato cabelo ali no doente! Ele mentiu! Mentiu! Não pode ser avalada! Agora, Bíblia! Destruí! Você vai! Não! Não! Por favor! Não pode ser tão perto! Não pode ser tão perto! Não! Por favor! Não pode ser tão perto! Pra você. Pra nós dois. Olha ele. Mas olha mesmo. Minha criança. Você conseguiu. Você trouxe ele de volta. Você trouxe ele de volta. Você trouxe ele. Contemple diante de ti Seu benevolente Guardião da galáxia Está bem Tá bom, tá bom Dessa vez passa Vamos Vamos Nossa multidão de fãs nos espera Tchau Tchau Tchau